Ah, pode ser desse que eu vou Ai peguei errado Sai dai caralho Olha ai mano Mano eu vou zoar esse maluco Na moral eu vou bloquear ele mano Tchau Tá me tirando Tá me tirando Oh boy, oh filho da puta Vou ficar aqui Desgraça Cai Vou chocai pra onde? Nope You can know with nothing motherfucking hands If you're fucking happy and you motherfucking know it Then you really motherfucking want to motherfucking show it If you're motherfucking happy and you motherfucking know with nothing motherfucking hands Easy Nope 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 Mano 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 Não Se me fudeu Gata puta Ah Que merda cara Eu fui eu dedo Caralho Nope 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 Três vezes na bocada ali Os caras me empurraram Nope Nope Não 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 Se você acompanhar pro negócio roxo Porque o verde vem Vem Não É isso O negócio é você acompanhar o negócio roxo Porque o verde vem mais rápido Porque o verde vem mais rápido Não Tô falando que você não pode puxar Porque senão o cara puxa você Entendeu? porque virar montante e aí você não consegue pular passe mano, passe por isso pegou velho easy caralho mano morri olá 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 bora lá bora lá brasileiro não desiste nunca tomatinho não desiste nunca bora lá bora lá olá mano tem uma galera aqui puta merda nossa e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi 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 Oi! 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 Bré! Vem cá, vem cá, tomate! Deixa eu ver se eu abro a roupa de ninjas. Não, a roupa de ninjas foi eliminada. Não! O cara que está me falando vai nem Fabrizo! Oi! Caralho! In the candlelight, I'm gonna roll the dice, I need to roll the sex! Ah, não, sério que não, né? Certa ali, senão se te apaga. Agora sim é final. É para quatro só. É para quatro só. Tá doido, é metade, não tem jeito. Nossa, tempo esgotado! Desconectado, cara! Desconectado, cara!